Água branca, azul, menina, vento fácil, sol, lilás Água branca, azul, menina, vento fácil, sol e chuva Devagar, chuva, devagar É milagre do mar, canta você É milagre do mar, você cantar É milagre do mar, canta você 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 Água branca, azul, menina, vento fácil, sol, lilás Água branca, azul, menina, vento fácil, sol e chuva Devagar, chuva, devagar É milagre do mar, canta você 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 Água branca, azul, menina, vento fácil, sol e chuva Água branca, azul, menina, vento fácil, sol e chuva Água branca, azul menina, vento fácil, sol e mar Água branca, azul menina, vento fácil, sol e mar